E como já dizia a minha saudosa vozinha, às vezes pode demorar, demorar e às vezes demorar mais muito, mas o castigo sempre vem, minha gente. E tem chego aí para a galera que fez o L. Como eu estou triste, só que não, minha gente. No nosso vídeo de hoje nós vamos ver a tal cantora lacradora, minha gente. Que outrora aí humilhou o Bolsonaro, criticou, fez o L e agora foi abandonada em pleno show. Ai, que delícia. Vamos ver isso aqui. Temos também o tal ator global. Lembra do tal ator global que a esposa dele disse que no governo Bolsonaro estávamos vivendo dias infernais, lembra? Pois é, minha gente. Sendo desmentido ao vivo. Sim, minha gente. Vamos ver isso aqui. E que negócio é esse do casal esbanja sendo expulso do país? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes de tudo, aqui quem vos fala é Denis Souza. Fala aqui de São José dos Campos, São Paulo. Deixa aqui nos comentários, por favor. Quero muito saber de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus nos abençoe a todos nós, né? Afinal, estamos precisando, nesse desgoverno, é de um milagre divino mesmo. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like de sempre. Ative aí o sininho para ver se você... Se você vê... Dá uma olhada para ver se você está inscrito ainda, né? Que você sabe que tem uma plataforma aqui. Dá uma olhada aí, minha gente. E, por favor, compartilhe também. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos que vamos! Porque o negócio, minha gente, como eu disse para vocês, a semana já começou daquele jeito. Ah, agora que eu lembrei. Tenho também aqui, gente, uma notícia para vocês, ó. Que vai te zero impactar, tá bom? Então você carba o seu coração. E vem comigo, minha gente. Mas a pergunta aqui não quer calar. Que pergunta que é essa, Denis? É essa aqui, minha gente. Deixa eu botar aqui para vocês. Olha lá, ó. Eu, aqui, ó. Joe, eu faço parte daqueles 75 milhões de pessoas que parou de assistir a Rede Globo. Gente, sinceramente, se você me perguntar qual é o canal, o número do canal da Globo, eu não sei. Sinceramente, é tanto ano que eu não assisto. Então a pergunta aqui não quer calar. E você aí? Continua assistindo Globo Lixo? Se não, há quanto tempo, quanto tempo faz que você não perde o seu tempo com esta emissora lacradora? E a outra pergunta. Tá fazendo alguma falta na sua vida? Hum? Por favor, responda aqui nos comentários, meus caros amigos. E agora vamos para a tal notícia zero que eu falei para você. Ou melhor, surpresa zero, gente. Olha lá, vamos ver. Você vai entender o porquê. Surpresa zero. Olha só isso aqui. Urgente. Seu Danones irá renunciar o mandato, dizem interlocutores em Brasília, minha gente. E aí? O que você acha dessa notícia, meu povo? Será verdade esse bilhete? O que você acha? Gente, eu acho que depois de tanto escândalo que o sujeito está se envolvendo aí, a cada dia aparece um maior. Eu estava vendo ontem um vídeo onde ele participou em uma entrevista lá no portal UOL. Vocês sabem, né? Portal UOL. Portal ali, blog da extrema esquerda. Então vocês sabem que ali a militância é ferrenha. Mas até lá o sujeito, gente, foi colocado na parede, né? E aí, gente, mas mentiu que nem a cara não tremeu em nenhum momento, né? Eu fico até surpreso com isso. Mentiu, mas assim, ó. Descaradamente. Só que está escancarado o pessoal que está mentindo, né? E aí, Brasil? Saiu essa notícia agora. Mas como eu falei para vocês, sujeito mente que nem sente. Então eu não sei se dá para acreditar. Por isso eu deixo, jogo a pergunta para vocês aí, ó. O que vocês acham disso? Será que realmente ele vai renunciar o mandato? O que vocês acham, minha gente? Comentem aqui nos comentários, por favor, meus caros amigos. E a outra pergunta que não quer calar, gente. O que está acontecendo com o judiciário do nosso país? Dá uma olhada só nisso aqui, minha gente. Solta. Eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Como é que é? Aos gritos, juíza manda testemunha chamá-la de excelência. Olha isso aí. Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu a qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo. Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado aí. Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. E aí, minha gente, o que vocês acham disso? Olha só como está o nosso judiciário, né? O judiciário brasileiro, minha gente. Preocupante. Comentem aqui. Por favor, hein? Meu Deus do céu. A gente parece brincadeira até, né? Mas olha só, minha gente, eu vou trazer uma matéria aqui para vocês, para você ter ideia do quão a cretinice dessa turma, que até a grande mídia, minha gente, está expondo o que estão fazendo com o povo brasileiro, no caso aqui com os paulistas. Dá uma olhada aqui. O Estadão falando, editorial, uma greve perversa. Sim, o Estadão chamando de greve perversa. O movimento grevista no metrô usa o sofrimento dos trabalhadores paulistanos, não para melhorar as condições da categoria, mas para alimentar uma pauta exclusivamente política. O próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, já disse, minha gente, esse movimento é um movimento político. E até saiu uma matéria também na própria grande mídia, mostrando ali, né, alguns dedinhos do seu bolo. Vocês sabem muito bem que ano que vem nós temos eleições aqui. E um dos principais nomes para a Prefeitura de São Paulo, né, que a esquerda quer, é o do próprio Boulos aí. Então criar todo esse caos na cidade aí para tentar alavancar o nome desse sujeito não é novidade nenhuma, né, mas como vocês viram aqui, até o próprio Estadão. Quem paga o pato com tudo isso é quem? O povo, minha gente. Eu espero que o povo enxergue, tá, enxergue a realidade que estão sendo usados aí de massa, de manobra, como marionetes, simplesmente para servir de fantoches para políticos, tá, movimento político, é exatamente isso. Então tá aqui, ó, Brasil. E olha lá, meu povo, o que vocês acham disso aqui? Hoje o vídeo, né, minha gente, tá cheio de perguntas, né? Mas tá interessante. Dá uma olhada, ó. Nunes Marques exalta, inexalta, minha gente, meu Deus, exalta a indicação de Flávio Dino ao STF. Segundo ele, ó, segundo o Nunes Marques, traz fôlego ao tribunal. Não, gente, tá de brincadeira, né, senhor? Mas tá de brincadeira, gente. O que vocês acham disso aqui também, Brasil? Hoje vai ser aí muitas perguntas para responder, né? Enquanto seu Dino tá achando maravilhoso, né? Ou melhor, seu Dino não, né? Seu Nunes tá achando lindo, gente. Super maravilhoso. Olha só. A própria grande mídia tá escancarando, tá bom? A realidade, olha aí, ó. O Estadão, notório saber político, ao apelar para interpretações heterodoxas da lei e da Constituição e atropelar o papel institucional do Ministério da Justiça, o senhor Dino deveria ter sido, melhor, desconsiderado como o candidato ao Supremo, minha gente, o Estadão falando, ó. E olha aqui, ó, ao indicar Dino, Lula deixa claro de uma vez que a Suprema Corte deixou de ser instância jurídica e se transformou em arena política, razão pela qual precisa de uma tropa de choque leal. É isso aí, minha gente. É exatamente isso que o Lula quer formar, uma tropa de choque leal, né? Eu acho que pessoa mais ideológica do que esse sujeito não existe, né? Então tá aí, ó. E é aquele negócio. Dino, não, minha gente. Olha só como está o placar até o momento, ó. Contra, né, o Flávio Dino aí, temos 18 votos a favor do seu Dino, 15 e 48 indefinido, minha gente. O que é indefinido? Você não sabe? Não, indefinido é esse aqui, ó. 48 votos indefinido, tá bom? Então, entendeu aí, né, minha gente? Por favor, cobre seu senador, minha gente. E olha só esta matéria, meu povo. O Jornal Globo disse o seguinte, ó. O Renato de Jornalistas da Perseguição a Mulheres, Proibição de Igreja, conheça o ditador árabe com quem Lula se reunirá, né? Lula adora, minha gente, estar com o ditador, né? Lula não pode ver um ditador que já corre, né, pra fazer uns afagos, minha gente. Só que, dizem as boas línguas, minha gente, que o Lula, né, assim, ó, entre aspas, está sendo expulso aqui do Brasil, né, pelos próprios companheiros, que estão mandando ele viajar mesmo o mundo inteiro pra ficar longe dos escândalos que estão acontecendo no seu desgoverno aqui no Brasil. Se você for ver a lógica, né, até que faz sentido, minha gente, né? É mais fácil o sujeito fingir aí que não tá vendo absolutamente nada, vive mais fora do país do que dentro do próprio país e quando vem faz cara de paisagem como se nada tivesse acontecido. O que vocês acham? Faz sentido ou não faz, meu povo? Comentem aqui embaixo. E agora, minha gente, nós temos quem? O ator da Globo militante, minha gente, que a esposa dele disse que no governo Bolsonaro eles viviam, né, dias infernais dentro do Iade, nas suas mansões. Vamos ver aqui agora, minha gente, sendo desmentido ao vivo, minha gente. Meu Deus do céu! Será que essa vergonha é no crédito ou é no débito? Vamos ver aqui. Coloca aí, ó. Matéria do que, ó? Matéria do Metrópolis, minha gente. Tinha que ser, né? A Metrópolis publicou o seguinte, ó. O tal, né, filme aí do Lacrador, leva quase um milhão aos cinemas em meio a boicote. Apesar do movimento de boicote, o filme brasileiro levou quase um milhão de pessoas ao cinema na última semana. Será que é verdade? Será que é verdade? Olha só aqui a verdade, minha gente. O próprio ex desmentindo, gente. Fake news brabo. Olha lá, ó. O texto é tendencioso, pois leva a crer que o filme levou um milhão de pessoas ao cinema, quando, na verdade, esse é o valor aproximado da bilheteria. Portanto, o público real, que foi às salas de cinema, é extremamente inferior ao noticiado, minha gente. Sabe aquelas manipulações que essa turma usa? Pois é, aqui, ó. Novamente, pra tentar, né, te enganar. E olha lá, o nosso querido Sérgio Camargo disse o seguinte, ó. Lázaro Ramos e sua trupe militante levaram um vergonhoso cheque do ex, né, o Twitter aí. Que feio. Produziram uma fake news usando um jornal mequetrefe como o Metrópolis. As salas estão completamente vazias. Fato, né? Mas por que a esquerda não vai? Cadê os 60 milhões de painho? Eu também quero saber, minha gente. Também quero saber. Vocês sabem, se souberem, respondam aqui nos comentários. E olha só, minha gente. Vamos começar aqui, né, com o show de... De cancelamento. É mais ou menos isso. Vamos ver aqui a galera que fez os artistas que fizeram o L. E agora estão, né, sentindo na pele. Temos aqui, por exemplo, né, a show turnê de despedida dos titãs, cancelada em Campo Grande. Ainda tiveram a cara de pau de dizer que era por problemas técnicos. E nós fingimos que acreditamos, né? Guarda esta imagem aqui, minha gente. Guarda esta imagem. Tá vendo aqui, ó? Vou até deixar aberto aqui pra vocês, ó. Tá vendo aí? Vocês já vão entender agorinha mesmo. Olha lá. Lembra? Até fiz esse vídeo ontem. Você não assistiu? Volta um vídeo aí e assista, tá? Um show de bola, ó. Show de Pablo Vittar é cancelado em BH. Ingressos serão reembolsados. Ou seja, o povo não quis viver mais lacradores. Ah, gente, que pena, né? Que pena, minha gente. Vamos até ver o vídeo aqui da nossa querida Samanta. Solta. Mais um show cancelado. Depois de Luísa Sonza, Lulu Santos, Titãs, chegou a hora em vez de Pablo Vittar. O show aconteceria próximo dia 7, em Belo Horizonte, mas foi cancelado. Sem detalhar as causas, a produtora do show afirmou que a apresentação foi cancelada por motivos alheios à sua vontade. Depois de problemas técnicos alegados pela banda Titãs, chegou a hora da desculpa a problemas alheios à nossa vontade. Maravilha. Não, sério aqui. Eu e você sabemos que os fãs de Pablo Vittar não votaram no mito. Eles não estão nem aí pro nosso boicote. Mas uma coisa é certa. Provavelmente, os shows estão sendo cancelados porque não vendem ingressos. E não vendem ingressos porque o povo tá liso, sem dinheiro. Então, nesse caso, quem tá boicotando os artistas lacradores é a crise econômica do Brasil. Quem tá boicotando é Paiinho, entendeu? Paiinho tá roubando pra gente o título de boicotadeiros do país. De um jeito ou de outro é um jeito. Meu Deus. Ver o povo tá se dando mal e passando vergonha. Então, já sabe o que fazer, né? Compartilha esse vídeo. Sensacional, minha gente. E chegando aqui, então, nós temos aqui tal da Luísa Sonsa, né? Que humilhou aí Bolsonaro, criticou Michele, coisa e tal. E aí apareceu, como vocês estão vendo aqui na foto, tá vendo? Com a bandeira do Lully no seu show, minha gente. E olha só o resultado disso. Luísa Sonsa realiza show com falta de público na Paraíba, minha gente. E vira alvo de piada na web. Ou seja, a lacradora e lulista fez um show para ninguém, minha gente. Foi praticamente abandonada no seu próprio show. E você tem a obrigação, sim, senhor, de deixar a sua risada aqui embaixo. Por favor, tá? Não esqueça disso. E antes de sair desse vídeo, responda aqui. Se você também faz parte dessa turma que não assiste mais essa emissora lacradora. E quanto tempo faz que você não assiste. comenta aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus, pessoal. Um excelente dia aí. Eu fui. Tchau.